Rita atuou por muitos anos em setores administrativos de uma organização militar. Sua experiência e êxito na implementação de diversos projetos de gestão durante esse período fizeram dela um exemplo de gestora bem sucedida. Sua fama ultrapassou as fronteiras da organização em que trabalhava e fez com que um convite surgisse por parte de uma organização civil. Ela pensou muito antes de aceitar, mas achou que podia ser importante para sua carreira realizar um novo desafio e assim assumiu uma nova posição de gestora, atuando em uma organização pública fictícia. Logo que começou um novo trabalho, Rita percebeu que os desafios não seriam pequenos. Ao observar o trabalho dos funcionários que atuavam nos setores operacionais da organização, viu que faltava uma sistemática de trabalho padronizada. Documentos dentro da área administrativa ficavam facilmente perdidos em uma ou outra gaveta e muito tempo era perdido refazendo tarefas que já tinham sido feitas. Além disso, cada atividade era muito centrada em uma pessoa só. Se essa pessoa faltasse, não tinha quem pudesse localizar o documento ou dar prosseguimento ao trabalho. Cada período de férias ou licença era um problemão, porque ninguém sabia direito o que que cada um fazia e muitos trabalhos dependiam dessas pessoas ausentes para andar. Quase não havia possibilidade de substituição nesses períodos. Era uma sexta-feira quando Rita chegou à conclusão de que aquela situação era insustentável. Ela precisava dar um choque de gestão para resolver toda aquela desorganização. Convocou então uma reunião para segunda-feira com todos os funcionários para o anúncio da mudança na sistemática de trabalho do órgão. Rita pensou durante o final de semana e decidiu que começaria a mudança organizacional pelas ferramentas de gestão de qualidade, que tão bem funcionavam nas suas experiências anteriores de atuação como gestora militar. Na reunião de segunda-feira, anunciou que a partir daquele mesmo dia as coisas aconteceriam de forma diferente na organização. Primeiro, a bagunça iria acabar a partir daquele momento. Todos deveriam se apresentar no setor para trabalhar exatamente às 9 horas. Haveria um horário definido rígido para o almoço, com umas escalas bastante rígidas para jamais acontecer de alguma pessoa estar fora quando ela fosse necessária. Além disso, todos os processos organizacionais seriam manualizados. Nada seria feito de forma, nem que fosse um pouquinho diferente do que tivesse escrito. Caso alguma situação de trabalho imprevista ocorresse, o funcionário devia consultar o seu superior para decidir como agir. Processos e documentos seriam também reorganizados. A ferramenta do 5S seria aplicada em tudo, desde a organização dos processos administrativos, arquivos, documentos, até a organização do espaço de trabalho. Todas as gavetas e armários deviam ser etiquetadas no detalhe. Rita tinha observado o trabalho de alguns funcionários e concluiu que seria mais eficiente estabelecer posições para os objetos em cima das mesas, para que nada se perdesse no trabalho e para que não se perdesse tempo procurando materiais de escritório. Grampiadores, canetas, carimbos, blocos de anotações, tudo tinha um espaço demarcado na mesa e precisava ficar sempre exatamente na mesma posição. Isso daria uma sensação de limpeza e ordem para quem visse as salas de trabalho e ajudaria os funcionários a se localizarem e se organizarem. Além disso, na mesma reunião, Rita divulgou um complexo sistema de advertências e punições para aqueles que não cumprissem o que foi definido, que ela mesma tinha elaborado no final de semana anterior. A saída da reunião aconteceu em silêncio absoluto. Rita pensou que isso era um sinal de que sua sistemática eficiente de trabalho estava fazendo efeito. Não podia estar mais satisfeita. O órgão fictício que ela geria iria funcionar exatamente como as organizações militares pelas quais ela tinha passado. Agora sim, as coisas iam funcionar. O primeiro dia de trabalho depois da implementação das mudanças foi um sonho para Rita. Em sua passagem diária pelas salas de diferentes setores, tudo parecia muito horrível. Muito ordenado, muito organizado, limpo, silencioso. Certamente os processos de trabalho seguiriam o mesmo caminho e passariam a funcionar melhor, pensava ela. No entanto, mesmo com a manutenção do ordenamento dos espaços de trabalho, depois de alguns dias, alguns problemas começaram a ser reportados pelas gerências médias. Segundo elas, a consequência imediata da mudança foi uma piora nos índices de resposta dos processos do órgão. Respostas que costumavam ser despachadas no mesmo dia, antes do processo de mudança, passaram a demorar em torno de cinco dias no despacho. Ou seja, levavam o prazo máximo permitido em lei. Ao questionar as razões de tais ocorrências, os gestores disseram a Rita que, de um lado, os funcionários ficavam com medo de dar respostas apressadas, de repente incorrer em algum erro e receber algum tipo de punição. Do outro lado, eles estavam muito insatisfeitos e descrentes com a nova sistemática de trabalho, o que gerava desmotivação e, claro, resistência nas atividades cotidianas. Além disso, o índice de retrabalho, que já era grande antes, só piorou, só aumentou. Os processos passaram a ser devolvidos a qualquer inconsistência mínima com o manual. Ou quando houvesse margem para outras interpretações. Isso sobrecarregava as gerências médias, que passaram a acumular tarefas que antes eram desenvolvidas com autonomia pelos funcionários. A inadequação dos novos manuais também era patente. A gama de situações que eles deviam abarcar era muito grande. E isso fez com que novas comissões tivessem que ser montadas para repensar os manuais. Os gestores de ponta reportaram, então, uma significativa piora no clima organizacional. Pessoas que antes trabalhavam muito bem em equipe, passaram a empurrar para os outros atividades que antes o grupo inteiro abraçava, especialmente aquelas que eram mais complexas e que podiam gerar algum tipo de problema. Eventuais erros eram acobertados ou mantidos em segredo. Mas quando vinham à tona, as pessoas, em vez de se preocuparem em solucionar esses problemas, rapidamente nomeavam os culpados, com medo de possíveis punições ou represálias. Por fim, as taxas de absenteísmo aumentaram consideravelmente. Alguns, que antes contavam com maior flexibilidade de horários para resolução, às vezes, de problemas pessoais ou algumas questões do tipo, passaram a simplesmente faltar ao trabalho. Na maioria das vezes com atestados médicos. Mas, em alguns casos, de forma totalmente injustificada. Muitos diziam que, já que seriam punidos por chegar atrasado, era melhor então ser punido pela falta de uma vez e assim aproveitar o dia de folga. Rita se viu sem saída. Começa agora a ver os erros que cometeu. Boa parte por ter trazido práticas e ferramentas de gestão de um contexto organizacional muito diferente sem as devidas adaptações. Ela precisa agir logo, fazendo um novo diagnóstico e implementando novas ações. Mas não sabe nem por onde começar. E agora é com você. Com base no que a gente já estudou na disciplina e na sua própria experiência profissional, o que a gente pode dizer que a Rita fez de errado? É possível dizer que houve problemas na compreensão da cultura organizacional e das peculiaridades do novo órgão? Por quê? O modelo adotado por Rita podia funcionar, de repente, em outra organização? Como você avaliaria o processo de mudança do ponto de vista do pensamento sistêmico e da comunicação organizacional? Como você acha que Rita poderia corrigir os erros e implementar um novo processo de mudança que implique menos resistências por parte dos funcionários e que tenha melhores resultados? Obrigado. 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 Obrigado.